Música Ao a pátria perfeita e beleza Padre eterna, sublime de amor Nesta pátria divina riqueza Tudo tem eterna o Espírito É nos céus, é nos céus Esta pátria divina é de amor Nela está o nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor A Deus, Pai, o louvor que nos teremos E a Cristo, o Rei divinal E um dia aos céus subiremos Viveremos, viveremos na glória eterna Pelo céu, é nos céus Esta pátria divina é de amor Nela está o nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor Música Ao Cordeiro de Deus cantaremos Nesta pátria divina e louvor Compreendidos ali estaremos Bante o trono de Deus criador É nos céus, é nos céus Essa pátria divina e louvor Essa pátria divina e louvor Nela está o nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor Música Música